Música Ihuuu Ele foi aproximação Será Vai pro YouTube essa Ihuuu Caiu Tá uma brincadeirinha né cara Isso aqui é muito rápido Essa vela aqui É o torque 1 E voa nada Que é só pra brincar de lixo de medo Tá show é Ô Carlão E agora o que eu faço O que eu faço É só correr agora 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 É só correr agora